E falando em tudo isso, eu vou conversar aqui com o nosso amigo Heitor Liporaz, que é biólogo. Tudo bom, Heitor? Tudo bem, beijo. Seja bem-vindo, SBT e você. Muita gente lá em casa, Heitor, gosta de ter uma hortinha, gosta de ter uma plantinha dentro de casa. Às vezes não tem nenhum terrenão, como esse aí que a gente viu, para plantar. Mora até em apartamento, mas não quer abrir mão, principalmente de estemperinhos. É possível a gente fazer, como você está vendo aqui, e mantê-los vivos, saudáveis, por um longo tempo? Com certeza. Acho que hoje as pessoas buscam ter em casa plantas funcionais. Então, a maioria das pessoas hoje cultiva um alecrim, um manjericão, um tomilho, um hortelã, que são plantas que além de trazer um aroma maravilhoso em casa, você pode utilizá-las na comida, por exemplo. Então, vai fazer uma pizza em casa, usa uma folhinha do manjericão. Então, orégano é uma delícia, né? Orégano fresquinho na pizza e também fica bonito para decoração, né? Com certeza. Não tenha dúvida. Eu posso juntar tudo isso e fazer num vaso só? Ou você acha sempre melhor a gente fazer em vasinhos assim separados, que nem estão aqui? Porque eles são pequenininhos aqui, eles vão crescer? Sim. Você tem que trocar? Isso é algo muito interessante, o pessoal de casa tem em mente. Cada tipo de planta, ela tem um cuidado específico, tá? Então, é interessante sempre misturar as espécies que possuem as mesmas necessidades. Então, por exemplo, o alecrim e o tomilho, que são espécies da região do Mediterrâneo, por exemplo, que é uma região muito seca. Então, são duas plantas que podem ser plantadas juntas porque elas não precisam de muita água. Certo. Então, é muito importante saber disso, quais as necessidades de que cada planta necessita para saber misturar. Tá, porque esse que eu acho que é mais difícil mesmo, né? Eu lá em casa é assim, a gente tem os vasinhos separados, mas um vinga, o outro não vinga, um morre, o outro seca, o outro fica uma maravilha, né? Então, realmente cada um precisa do seu cuidado. E na hora de comprar, vocês, por exemplo, que fazem essa venda, vocês ajudam essa pessoa a falar qual é a melhor plantinha. Então, exemplo, apartamento, quem não tem muito sol, quem não tem muito espaço, pode também fazer? É, muito interessante. São dois principais cuidados para o pessoal de casa conseguir ter uma horta que tenha aí um sucesso. A questão da intensidade luminosa, toda horta e todo tempero precisa de, no mínimo, umas 5 horas de sol. Direto? Direto. Se for em um apartamento, então, se for um local muito sombreado, talvez a planta, a hortaliça, o tempero não vai se desenvolver tão bem. Então, numa sacada, numa varanda, num parapeito de janela, são ambientes assim que elas vão ter um desenvolvimento melhor. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado com o sol e com a água também. E olha que bacana, no outro bloco, gente, vamos mostrar para você como você tem que fazer esse vazinho aqui, né? Que plantinha é essa aqui? Que é uma pimentinha? É uma pimenta. Olha só, a gente vai plantar essa pimentinha aqui juntos, nesse vaso, com tudo isso aqui, com todos esses materiais que são necessários para o Heitor te ensinar o que vai de adubo, o que vai de areia, que hora que vai a pedrinha, porque tudo isso também faz a diferença, não é, Tô? Com certeza. Os materiais utilizados, né, são muito importantes aí para o desenvolvimento de cada espécie. Muito bem. Então, daqui a pouco eu volto para a gente montar nos vasinhos, tá bom? Obrigada. Eu já estou conversando aqui com o meu amigo José sobre a poluição do ar e já estou conversando também com o Heitor a respeito das hortinhas. Quero, inclusive, parar aqui na mesinha, ó, para mostrar essas duas que eu achei uma graça. Heitor, vem cá, essa aqui é alface? Isso, são duas variedades de alface, né? Aham. Americana e a variedade roxa, né? Gente, mas não acredito que dá assim tão fácil. Maravilhoso. Meu Deus, e aqui cebolinha e salsinha? Salsinha, isso. Ai, que amor. Então, olha que legal, gente, tá vendo esse suporte aqui, ó? Então, você pode ter aí no seu apartamento, numa varanda, tranquilo, tudo isso que você quer. Vamos montar nosso vaso? Vamos lá. Vamos lá, o que eu tenho que começar por onde? Ó, os principais materiais para qualquer tipo de montagem de vaso. A primeira camadinha, que o pessoal de casa precisa saber... Lá no fundão. No fundo. Deixa eu mostrar aqui, ó, tem o furinho lá, tá vendo? Isso. É a drenagem, tá? Certo. Porque nenhuma planta gosta de ficar com a raiz encharcada. Então, você precisa ter ali um local de vazão de água. Então, pode ser tijolo moído, qualquer tipo de seixo, qualquer tipo de pedrinha. Vai ser a primeira camada de qualquer vaso. Então, tá aí, ó, não tem grana para comprar pedrinha, pode fazer um tijolinho. Sim, pode colocar. Tudo não? Pode colocar a metade. Aí tá bom. Bom? Então, a primeira camadinha vai ser sempre o pedrisco. Certo. Tá. Então, ficou lá dentro, tá? Os pedrisquinhos. Em cima do pedrisco, você precisa colocar... Você precisa colocar alguma coisa que não deixe a terra sair. Então, geralmente a gente utiliza essa manta que a gente chama de bidim. Ou manta geotêxtil, né? Encontra em qualquer loja de jardinagem. É baratinho também. É, ela é permeável, a água vai passar, o que não vai passar é a terra. Então, põe por cima da pedrinha. Vai pôr por cima da pedrinha. Vai fazer uma cama. Põe para aqui embaixo. Em cima da pedra. Ó, ficou uma caminha aqui. Tá vendo? Dá para ver aí? Uma caminha. Tá, meti. Depois que você já fez a parte da drenagem, tá? Que é as pedras e a manta do bidim, você vai entrar com o substrato. Que é o que vai dar sustentação para a planta. Então, geralmente você pode utilizar a terra vermelha, tá? Que é uma terra que dá bastante... Uma terra argilosa, uma terra que dá bastante sustentação. Por cima da mantinha. Por cima. Posso colocar aqui? Pode pôr. Já vamos colocar aqui um pouquinho de terra. Tá, é aquela terra mais clara. Isso, a terra vermelha, né? Vamos na ordem aqui. E é muito importante ter uma matéria orgânica, tá? Um esterco aviário, um esterco bovino. Então, você vai misturar agora um esterco para dar uma complementada de nutriente aqui. Isso. Pode colocar. Deixa eu pegar com a colher agora. Tudo mais ou menos na mesma medida? Isso. Geralmente três partes de terra, né? Para uma parte de areia que eu vou explicar agora qual que é a função dela. Então, lá embaixo tem que ser a pedrinha. Isso. Depois põe a mantinha. Mantinha. Depois o substrato. Substrato. Aqui já você precisa ver o tamanho que é a sua muda. Então, geralmente as mudas, elas vêm nesse saquinho, tá? Então, você mais ou menos calcula a altura que você tem que nivelar ela na altura do vaso. E tira do saquinho. Isso. Agora você pode... Agora eu vou fazer sujeira. Não, faz você, Heitor. Deixou. Faz você aqui. Você pode pegar uma tesoura para facilitar. O biólogo aqui é você, mais fácil. Essa parte, ó. Você faz aqui um cortinho com a tesoura, tá? Você vai tirar o plastiquinho. Que bonitinho, né, gente? É importante dizer, né, para o pessoal de casa que nunca desfaça o torrão. O torrão é essa parte de substrato que mantém as raízes. Deixa aí. E pode danificar alguma raiz. Então, você vai pegar do jeito que você tirou do saquinho. Você vai acomodar o torrão aqui no seu vaso. Você pode dar uma apertadinha aqui para nivelar ela, né, na altura aqui do vasinho. Dá uma apertadinha. E o tamanho do vaso também é proporcional, né? Eu vou ter que ir olhando. Isso. Dependendo do tamanho da muda, você vai escolher o seu vaso. Aí você vai perceber que ficou um espaço em volta, tá? Então, você vai complementar esse vão em volta com mais substrato e com mais esterco. Então, você vai vir aqui com esterco. Você pode até jogar aqui. Vamos fazer aqui com... Ai, que delícia. Você quer mexer com terra, né? É, e suja o dedo mesmo, viu? Ai, suja o gostoso. O gostoso é a bagunça. É, põe aí. Aí você pode complementar. Então, está colocando mais nutrientes, mais matéria orgânica para a sua muda ter um bom desenvolvimento. Mais? Mais um aqui? Aí está bom. Está bom. Aí você dá uma apertadinha, porque nenhuma muda gosta de ficar solta. Ah, não é para deixar fofinho, né? É, é bom você deixar ela bem firme. A muda gosta de ter uma sustentação. E depois essa areia aqui? Daí o que vem? A areia é o seguinte. Se você quiser dar uma maior aeração no solo, tá? Que é importante também para a raiz respirar, você pode misturar ela no substrato, tá? Na hora de colocar. Agora por cima não põe, então. Ou então tem a vermiculita, que é um tipo de mineral que ajuda... Nossa, que leve! Ela é bem levinha. Parece um isopor no idinho. Olha, gente! Então você pode jogar aqui um pouquinho por cima também, para fazer um complemento aí, para dar uma aerada aí nesse substrato. Isso serve para qualquer plantinha? O processo é o mesmo? É, geralmente para mudas novas, né? Para você que vai cultivar aí mudas novas. E aí vem o cascalho? Aí a cobertura você faz com um cascalho, que é uma casca de pinos triturada. A função é justamente não deixar que quando você for regar a planta, não causar erosão, a terra não sair do vaso. Pode pôr? Pode pôr. Vai virando o vaso aí. Ai, que bonitinho! Aí você faz aqui o acabamento aqui. Pronto! E você tem o seu vasinho pronto. E quantas vezes eu hago essas plantinhas, hein? Ó, toda hortaliça e todo tempero é bom você regar diariamente. Tá. Mas tomar cuidado para não encharcar. Nenhuma planta gosta de ficar encharcada. Pode fazer o teste do dedômetro, né? Que eu chamo, né? Você coloca o dedo. Se tiver úmido, se perceber que o dedo saiu sujo, você não precisa molhar mais. Se tiver seco, você molha novamente. Sensacional! Perfeito! E essa aqui da garrafinha pet? Essa é uma opção para quem quer economizar. Muito legal. Usa aqui. Qualquer tipo de garrafa pet, né? É uma dentro da outra. A parte superior você planta. E a parte inferior você utiliza para servir de um... Para armazenar a água. Ah, ela vai escorrer ali e vai depois voltar. Então você faz um furinho na tampinha e essa água vai ficar... Ah, que bonitinho! Na parte de baixo. Adorei, Hector! Muito bom! Você é demais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, tá? Até a próxima. Agora todo mundo já sabe fazer uma plantinha em casa, né? Com certeza. E do jeito correto, porque daí ela costuma vingar mais, né? Não tem a jeito, né? Não tem a jeito, né? Que bom!